Tá pulando de felicidade Aí eu voltei com o vídeo Tô indo longe, né? Tô indo muito longe Quem me acompanha É o vilão, mano Mas para quando tem seu cheiro Dentro de um livro Morri, mano Morri Morri Agora entendi o jogo Não é difícil o jogo Desviado Dessa comida Tenho quatro vidas, mano O seta ele Tô comprando um triste Tomara que eu mate agora Tem que ter uma técnica Não Tô com um Um pinguinho de sangue Mas Eu creio que vou Ganhar Ah, meu Deus Dá pra ganhar de perfeito Mas não sou tão bom assim Eu sou bom O jogo é difícil Eu falei que é fácil Mas é difícil Não acerta eu não Não acerta eu não Já mudei de ser Devia mostrar o sangue dele, mano Olha o gemido dele Se não me acertam É, matem o inimigo Matem o vilão É, mano Tô feliz, mano Vamos ver essa fase Se é fácil O jogo é fácil Nem coloquei em eles Nem coloquei em eles E a fase é fácil assim As fases são fáceis O vilão Acertou em mim, mano Tô com três vidas, mano A janela ali, ó Acerta ele Não consigo chegar lá Acerta o passarinho Ah, meu Deus Vamos atirando Vamos ver se empurra Não, não empurra, não Tentei vários botões Ah, mano Tô com uma vida Eu só falar em Que a fase A fase tem que ser fácil Já vivei em fase difícil Ah, meu Deus Ah, meu Deus Olha ele caminhando E caminhando E caminhando Game over Vamos ver Eu continuo 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 Ah E aí Você parte Me deixou Nunca mais Ah, já sei Cria fase bônus Como Vamos lá Pula Quase mano Faltou quase Não acredito Não tem nada ali Ah, meu Deus Vamos pulando Pula, pula Eu não sei como Eu não sei como Pular aqui Andar por aqui Acho que eu vou Vou parar o vídeo Obrigado 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 Obrigado